É tão bom quando temos um novo manual para explorar e trabalhar nas aulas, com novas atividades e propostas atuais. A verdade é que quando começamos a trabalhar com um novo projeto, levamos algum tempo até nos familiarizarmos com todos os recursos e todas as propostas que ele contém. Por essa razão, trazemos-lhe hoje uma proposta de exploração de uma unidade para o ajudar a conhecer melhor este manual. O meu nome é Mónica Loureiro e sou coautora do SAMARES com a Susana Costa e a Cristiana Neves. As unidades têm uma estrutura regular que podemos sintetizar da seguinte forma. Abertura da unidade que funciona como motivação e antecipação do tema. Seguem-se três rubricas, vocabulaire, lecture, grammaire, que se repetem, permitindo assim trabalhar dois tópicos do mesmo tema. A unidade termina com uma proposta de projeto interdisciplinar, opcional, e com o bilão para a consolidação das aprendizagens. Hoje, o nosso objetivo é propor-lhe um caminho possível dentro de uma unidade, entre os vários caminhos possíveis, e para esta demonstração selecionamos a unidade 5, à la maison, porque pensamos que poderia estar a trabalhar este tema no terceiro período. A primeira opção do professor é decidir se quer trabalhar com o manual em papel ou em formato digital. Duas formas distintas de trabalhar, mas que se podem complementar. Nesta apresentação vamos explorar as duas opções. Todas as unidades abrem com uma imagem, um vídeo e duas questões. A primeira questão centrada na imagem, a segunda no vídeo. A exploração desta página dupla visa motivar o aluno para o subtema da unidade e, de alguma forma, sintetizar os vários conteúdos da unidade. Esta exploração pode ser feita em trabalho de pares e a correção dos questionários coletivamente. Antes da resolução do exercício 1, podemos questionar os alunos sobre o que vê na imagem. Por exemplo, L'or, a filha sobre a imagem, ela está à interior ou à exterior da casa? À interior. Sur a TV, há uma casa individua ou um apartamento? Uma casa, porque vemos um jardim. Sur o muro, há fotos ou desenhos? Desta forma, estamos a orientar o olhar dos alunos e a facilitar a resolução posterior dos questionários. Depois desta primeira etapa, podemos dar um minuto aos alunos para resolverem o exercício 1, seguido de correção coletiva. As respostas estão todas na imagem. Le thème de l'unité, la maison et les routines. Une habitude de higiene, se brosser les dons, par exemple. Un passant, faire du sport. Une occupation quotidienne, aller à l'école, faire des devoirs, etc. Terminada a exploração da imagem, passamos ao vídeo associado à imagem e à resolução do exercício 2. Chamamos a atenção para o facto destes vídeos terem cerca de 1 minuto e opção de legenda em português e em francês. Mais uma vez, os alunos devem ler previamente o questionário, não só para esclarecer eventuais dúvidas de vocabulário, mas também para saberem que informação devem identificar no vídeo. Sugerimos 3 passagens do vídeo. A primeira, para a identificação do tema. A segunda, para a resolução do exercício. E a terceira, para a verificação. Vejamos então o vídeo. E a terceira, para a E a terceira, para a Como já foi referido, a correção do exercício pode ser feita através do manual digital, como aliás, todos os exercícios de resposta fechada. Vejamos um exemplo. Apresentamos o vídeo aos alunos. E do outro lado, temos o exercício para eles responderem à questão, a completarem a frase La fille parle de sa maison, sa routine, sa journée. E depois, no final, vamos verificar o exercício. Se for nossa intenção trabalhar o projeto interdisciplinar relacionado com a casa e rotinas, Sugerimos a consulta da proposta apresentada no final da unidade para que o aluno entenda que tudo o que vai trabalhar ao longo da unidade visa a realização deste projeto. Os projetos propostos no manual são orientados, promovem o desenvolvimento da autonomia, o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade. Além do mais, encontram nos planos de aula sugestões de ferramentas digitais que os alunos poderão utilizar, bem como as disciplinas cujas aprendizagens essenciais se cruzam com as do francês. Resta realçar que os projetos interdisciplinares são sempre opcionais. O professor é que decide em função da carga leitiva e das características da turma. Terminada esta sequência didática, o professor tem ao seu dispor, no guia do professor, uma proposta de somário. Vamos passar agora para a primeira rubrica, Vocabular. As atividades de vocabulário são apresentadas na página dupla e podemos realizá-las a partir das imagens da casa ou fazer uma visita virtual da mesma casa. Ora vejam. Estamos no exterior da casa. Clicando sobre l'entrée, acedemos ao interior da casa. Em qualquer divisão, os móveis e alguns objetos estão legendados e com áudio integrado, como puderam ver no início. Podemos deslocar-nos de uma parte da casa para a outra, arrastando o rato em cima da imagem. Por exemplo, podemos ir para a garagem, clicando em cima da etiqueta, ou para o jardim das traseiras. Ou continuamos e vamos para a sala de estar, na salão. Como sempre, abrindo uma parte nova da casa, acedemos a todo o vocabulário que o aluno precisa, em legenda e em áudio. Desta forma interativa, o vocabulário é apresentado em contexto e, quando o aluno vai realizar as atividades, está já familiarizado com esse mesmo vocabulário. Sugerimos que as atividades sejam feitas, sempre que possível, em pares, seguidas de correção. E não se esqueça, estas páginas, como muitas outras do manual, estão adaptadas no manual inclusivo, com as mesmas atividades, mas simplificadas, para os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. O manual inclusivo é fotocopiável. É ainda nesta rubrica vocabulário que trabalhamos exercícios específicos de consolidação fonética e ortográfica. Para além dos exercícios propostos nas páginas do manual, propomos ainda aceder às roletas e aos ditados em PowerPoint. Terminadas as atividades desta página e, a partir do exercício 2, situar objetos móveis na casa, podemos realizar duas atividades. A primeira sugestão é propor aos alunos uma das adivinhas do marcador, cuja resposta podem encontrar no exercício 2. Efetivamente, o marcador que estão a ver não é um mero marcador de livros. Contém curiosidades, trava-línguas, adivinhas, estados de espírito e de tempo, úteis para abrir ou fechar a aula. E assim, criar momentos mais descontraídos, mas motivadores e sempre com aprendizagem. A segunda sugestão, ainda a partir do exercício 2 do vocabulário, situar os móveis e objetos na casa, é introduzir o primeiro conteúdo gramatical da unidade. Reposição de lieu. Tal como o vocabulário, trabalhamos a gramática sempre em contexto. Mas, para potenciar e facilitar o trabalho na sala de aula, criamos 33 PowerPoint gramaticais para introdução do conteúdo gramatical e que reproduzem as páginas do manual a que se referem. O objetivo é permitir que os alunos reflitam coletivamente sobre o conteúdo gramatical, que compreendam a regra e que realizem, ainda coletivamente, alguns exercícios de consolidação. Quando os alunos passam para as páginas do manual, reconhecem o conteúdo porque já foi trabalhado coletivamente e isso ajuda-os a trabalhar de forma mais autónoma. Concluído o trabalho sobre as proposições, os alunos podem colar no caderno diário o autocolante referente a esta matéria, evitando assim os erros habituais a copiar do quadro e ajudando a organizar o caderno. Os autocolantes estão no caia de exercício. Vejamos agora o texto. Antes da leitura, sugerimos sempre uma atividade de motivação e antecipação do texto. Neste caso, os alunos podem observar as fotografias, ler as legendas e responder à questão. A resposta a esta questão permite-nos ainda antecipar algum léxico presente no texto, como banlieue et villas, sans treville, apartement et étage, etc. Em seguida, passámos à leitura do texto, que pode ser feita com o áudio ou com o karaok, permitindo aos alunos acompanhar a sequência e o ritmo da leitura, bem como a visualização das lison e das consoantes finais que não se pronunciam. Desta forma, temos aqui uma junção perfeita entre o áudio e o visual. Após a primeira audição e leitura do texto, é sempre útil pedir aos alunos que sublinhem no texto o vocabulário que não entendem, o que propicia um diálogo professor-alunos e alunos-alunos e ajuda na resolução dos questionários associados ao texto. Resolvidos e corrigidos os questionários, podemos sempre voltar ao texto para explorar outros aspectos, como sinónimos, antónimos, passar uma frase do singular para o plural, do masculino para o feminino, identificar os infinitivos das formas verbais, etc. Estas atividades sugeridas também nos planos de aula reforçam a compreensão escrita e a competência linguística. Terminamos o primeiro tópico da unidade, a casa. Entraríamos agora no segundo tópico, as rotinas, o que nos levaria de novo às rubricas vocabulário, lecture, grammaire. No final destes dois tópicos, temos dois caminhos possíveis. Avançar para o projeto interdisciplinar, já vimos que é opcional, ou seguir para o bilão, com vista à revisão e consolidação dos conteúdos lexicais, gramaticais e fonéticos da unidade. Quisemos que a consolidação da unidade fosse feita de forma apelativa e lúdica. Por isso, partimos sempre de uma canção atual, todas com a opção de legendas e karaoke, e terminamos com um jogo do tipo caout, com perguntas de vocabulário, gramática e cultura relativas à unidade. Resta dizer que nestas páginas as atividades são sempre de resposta fechada, pelo que a correção dos exercícios pode ser feita interativamente para toda a turma. Em conclusão, o bilão é um excelente momento para o reforço das competências intercultural e linguística, mais lúdico, além de que a forma como está estruturado funciona tão bem em aulas presenciais como à distância. No final, os alunos ainda podem autoavaliar o seu nível de aprendizagem. Além destas atividades, sugerimos no Guia do Professor e nos planos de aula outros recursos para a consolidação da unidade, tais como caia de exercício, caia de aprendizagem, dicter-preparer, as fichas TGV, entre outros. Terminada a unidade, o aluno pode preparar-se para os momentos de avaliação, a partir das revisões no final do manual. Aqui estão resumidos e esquematizados todos os conteúdos da unidade, bem como tópicos para a preparação da produção escrita. Mas mais, para ajudar o aluno a interiorizar os conteúdos, criamos um podcast para cada conteúdo gramatical com explicações em português e francês, para chegar a todos os alunos, independentemente do nível de aprendizagem. Podcast 32, Proposições e Expressões de Lugar Para situares um objeto no espaço, podes usar as seguintes expressões Com esta breve exploração de humanidade, esperamos ter demonstrado que construímos um manual com materiais e recursos adaptáveis aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, apostando na atualidade, na diversidade e na individualidade, Recorrendo àquilo que os alunos mais valorizam. Vídeos, karaoke, canções, jogos, podcast. Por isso, acreditamos mesmo que este manual funcione. De Samars. Merci et à bientôt.